Estou aqui com a Carmen, que é moradora da Moca, não é isso, Carmen? Há 70 anos. 70 anos aqui na Moca. E já escolheu o prefeito? Já. Amanhã é dia da eleição. É, com certeza. Você vota em quem, Carmen? No Serra. E por que você vota no Serra? Eu homem neutro, limpo, não tenho nada contra. Ficha limpa, competente. Competente, exatamente. Fez alguma coisa pelo idoso, já fez pelo idoso, não é? Questão dos genéricos, não é isso? Exatamente. Eu uso muito. E o Serra é da Moca também, não é? É da Moca. E a senhora tem pedido apoio para as amigas? Sim. Para os parentes? Com certeza. Nós não podemos, São Paulo não pode correr o risco, não, não é? Porque no outro que eu não vou falar, o nome eu não votaria nunca. Tá certo. Não dá para confiar? Não dá para confiar, com certeza. Tá certo. Obrigado, então. Amanhã o número do homem é 45, é isso? 45, com certeza. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigada.